Boa noite, gente. Mas você é, mãe. Ai, obrigada. Vai ser sempre. Uma honra estar aqui, querido. Pra mim, meu amor. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceitado esse convite e ter vindo, né? Veio de lá fora, veio do... Do Panamá, você veio do... Não, veio dos Estados Unidos, né? Veio, vim, de manhã. Ah, sei lá. Sim, sabes que já llevo um rato mirando-te Tengo que bailar contigo hoje Vi que tu mirada já estava chamando-me Muestra-me o caminho que eu dormi Tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Já, já me estás gostando máis de lo normal Todos mis sentidos van pidendo máis Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás comigo Despacito Voy a desnudar cabezos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quero ver bailar tu pelo Quero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu adentro Y que olvides tu adentro Y que olvides tu adentro Despacito Ven, te tengo toda mi piel esperándote Y hacer maravillas contigo Tu é o imã e eu sou o metal Não há como parar o que nos vai passar Só com pensar no se acelera o pulso Já me está gostando mais do que o normal Todos meus sentidos foram arrescendo mais Isto tem que tomar-se sem nenhum apuro Désperado Quero respirar teu caário estes negras Deixa que te diga coisas ao oído Se não estás comigo Despacito Vou deslutarte a besos despacito Quema as paredes de teu laberinto Hace de teu corpo todo um manuscrito Quero vai bailar teu pelo, quero ver teu ritmo Que me ensignes a minha boca Tus lugares favoritos Deixa-me sobrepassar tu sono de peligro Até provocar tu gritos Que ouvido estou a pedido Despacito Despacito Tinha que enxergar o cinema, né? Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Uh oh oh Despacito Vamos a fazer isso em uma praia aqui no Rio Colher um dia que nos faça frio Para que o meu Senhor se quede contigo Despacito Despacito Vamos Despacito Obrigado A bateria A bateria A bateria A bateria A bateria Obrigado.